Estamos aqui, um, festinha no Caribe, baladinha na gringa, samba, samba, vamo bailar? Habla espanhol? Não Não, não, não Nelos Eu bailo nelo Como que tu geme? Hip, hip Boa Hip Como que tu geme? Não Como que tu geme? É mais tá É Eng, inglês Eng, inglês, ah Como que tu geme? Oh, oh, oh Oh, oh, oh Shut up, shut up What? Shut up Ah, já shut up Shut up Habla espanhol Espanhol Não, não, não Eng, inglês Eng, inglês Tchuki 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 no fubá Yes Neymar Neymar ou Messi Messi? Messi Messi Neymar, Neymar Minha Khalifa Minha Khalifa Minha Khalifa Oh, punheteiro Punheteiro Minha Khalifa Minha Khalifa Minha Khalifa Minha Khalifa ou Sasha Gray Big Tch Minha Khalifa Minha Khalifa Oh my god Topi Opi bom Que ele já bateu de punheta pra ela É brincadeira Excuse me I famous Brazil Brazil No Stop me Stop me Excuse me Habla espanhol No 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 speak English Yes My My Famous Brazil Famous Brazil Ok Ok Job Kiss me Job Job Influencer Is what? In Brazil Brasil Influencer Oh, you're influencer Yes, yes My job My job Kiss Kiss Ok Kiss me On the cheek Kiss me On the cheek No On the cheek Pique, pique No No, pique No Pique No Oh my god I am jogador Oh my god Oh my god Como eu falo que ela é muito gostosa do inglês Oh, 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 oh Pênis, pênis Pênis Dick, dick Dick Bique, dick Bique, dick Oh, oh Bem dotado Kiko, Kiko Grande, grande Muy grande Sí, sí Muy grande Bolita, grande I'm famous in Brazil I am Neymar French No way No, you're not I Neymar Do you hear your photo? I am French A gente já não é mal. É o vídeo Me abraça, me abraça Desculpe? Eu sou uma mulher Meu nome? Olibela Meu nome é Mosquitão Olibela, eu não sei Mosquitão Meu nome é Mosquitão E? Me abraça, me abraça Eu não quero isso Peque, peque Não, não Peque, peque Eu não quero isso Peque, peque Oh meu Deus Gostoso Gostoso Dos? Habla espanhol Não, não, não Ah, fala inglês Não Um pouco, um pouco Mas não Goloso Goloso Eu não sei o que você diz, mano Goloso Eu não sei, mano Não, não, não Fica inglês Eu falo inglês Frente Frente O que? Chupa meu pinto O que? Chupa meu pinto No Brasil É No Brasil Eu sou o Brasil Famoso no Brasil Oh my god, excuse me, fala que eu sou famoso do Brasil, ele é muito famoso no Brasil, amigo do Pelé, amigos do Pelé, você conhece o Pelé do futebol? Neymar, você conhece o Neymar? Neymar? Eu não sei, jogadores do futebol, eu não me interesso, o que você gosta, o que você gosta? Ajax! Está viajando, está viajando! Sua chota é rosa? Eu não entendo! Pulse rosa! Pulse pink! Mandela! Oh! Muito bem, muito bem! Me diga! É... Bic-dic-e Por que você fala inglês? Onde você vem? Bic-dic-e Por que você fala? É dick, big Você fala inglês? Pola Preta Oh, oh É, I'm beautiful girl What? I'm beautiful girl For what? I'm beautiful girl For a girl? Beautiful, beautiful Oh Beautiful What is this? Você é muito gostosa A das espanhol é YouTube Espanhol, espanhol Espanhol Ah, espanhol Poquito, poquito Poquito, poquito Como faço para besar a mulheres? Para besar a mulheres? Como hago? Como faço? Fácil, no? Si te gusta, tu las besas, no? Puedo degustar Ah? Puedo degustar Si, degustar Si, ella Tiene una cara linda Y te gusta Mi cara linda Mi cara linda Puede ser, puede ser Tu puedes conseguir acá Puedes conseguir acá Puedes conseguir acá Puedes conseguir acá Amar seu pênis Por allá Por allá Oh, por allá Por allá Quis milfie Quis milfie Quis milfie Yeah Excuse me, excuse me YouTube YouTube Hi Habla espanhol Um poquito Ah, poquito, poquito Um poquito, sim É, muy guapa Guapa Gracias Você é muy guapa Obrigado Estava te olhando Ali de longe Ok Aí eu pensei Ulalau Ulalau Uh Voltinha, voltinha Oh my god Oh Churinay Churigada Obrigado É Você namora? Eu? É Você? Ahm Eu tenho um novio Novio? Como você conheceu seu novio? Ahm Em fiesta Fiesta? Sim Bailar Bailou bastante Sim Você tem pintas Pintas? Muchas Como faço para dar pintada? Pintada? Son real Real Hello Oh my god Pintada? Você gostaria de trair seu namorado comigo? Você não conhece... Não Eu não conheci você É Não Não se conhecemos Não Não É É Trabalho com internet Ok Mosqueton Mosqueton? É Muito famoso no Brasil Ah Ok Ok É Minha famosa por beijar Mulheres Ah Ok 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 É Seria uma honra Uhum Você beijar Beijar Ah Eu não 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 Eu não Oh Oh Stop Youtube Intro Youtube 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 É Ai Brasil Brasil Ok É Question Question Capoeira 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 Oh Capoeira Oh Capoeira Oh 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 My God Oh Oh Fucking Shit Um Você mamaria minha caceta? Uh Yes Yes Ah Gay 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 No No Not gay 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 Fofis Fofis Soca fofo English Um 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 Soccer Fofo Soccer fofo Brocha 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 Oh Yes Repite Repite Muy grande Um Paula Vadão Paula Vadão Eu amo Eu amo Paula Vadão Paula Vadão Uniazupa Bla Um Fish Finishing Bowcats Bowcats Finishing Bowcats Fishbowcats 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 What the fuck is Fishbowcats bro? Uh Gay 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 Yeah I'm gay man Gay Yeah Maybe Um Thank you No rolaria de uma mamada Mamada Been to the party? Banheiro Oh Mamar No banheiro You've been to the party? Oh It was a great party right? Vamos mamar eu no banheiro Rabinho Rabinho Oh Oh Let's go Let's go Let's go Um Oh Oh Rabinho branco Filhota 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 Já beijou retardado filhota Ja is helemaal goed met jou Root op nu O O O O O O O O Um Enfeia no cu Enfeia no cu O O Ele Ch興 Team Cadas Esta a discussão aqui Eu tô mais perdido que filha da puta em dia dos pais